Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o SuperSonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o ABC, eu sou o galera, hoje mais cedo eu trouxe pra vocês aqui um vídeo sobre o fim de The Sonic e lançou o fim de The Sonic.exe, mano. Algumas versões de terror aqui, ó, tá vendo? É Morphs, então tem como se transformar. Pelo que eu tô vendo aqui, tem 20 por enquanto, é a primeira versão desse jogo aqui, deixa eu ver, não sofreu há pouco tempo, né? 7, 28, eu tô desenvolvendo, deixa eu ver qual que tem. BlackSilverSonic.exe, Cartoon, olha que legal, mano. Cook Sonic, nós temos o Dark, o Dark Sharp, cara, tem uma flor muito louca aqui, tem um caperota aqui, Hell King. Olha as versões que tem, vou passar pra vocês aqui só pra ver, ó. Cara, tem bastante, mano. Eu vou tentar achar todas as versões que tem aqui, que eu mostrei aqui, lá no server, né? Porque como é 20, deve ser pouquinho, então deve estar perto de pau. O ruim, a cor desse negócio, né? O mapa aqui, você pode ver que é marrom com vermelho. Mas eu acho que dá pra achar sim. Vamos entrar lá agora pra não ver, deixa aquele like, se inscreva no canal. E vamos ver como que é esse server aqui. Aí, galera, eu entrei aqui, eu já peguei uma bad, mano. Não entendi muito bem, eu encostei em algum lugar aqui e peguei uma bad. Acho que essa é a bad de... Bem-vindo, ó. Sonic.exe. Ó, o primeiro já. Deixa eu já transformar até já. Não, vou em Morphys. Morphys. Ah, são pouquinhos, galera. Primeira versão, tá vendo? Deixa eu virar o Sonic.exe pra achar os outros, ó. Legalzinho colocar os dentinhos aqui, ó. Tá meio errado por causa do lado lateral do personagem, tá diferente, né? Mas vamos lá, deixa eu ver. Isso aqui em branco deve ser alguma coisa, ó. Com certeza. Silver. Silver. Ah, cara, tem uma versão silver aqui do Sonic.exe. Eu ia pensar que era uma versão hiper, tá ligado? Deixa eu virar isso aqui pra ver. Aqui, rápido 10. Ó. Ah, legal. É só mudar a cor, na verdade, um pro outro. Deixa eu ver alguns lugares óbvios aqui que tinha nas versões antigas. Aqui não tem mais, não, ó. Aqui tá. Deixa eu subir. Ó, cara, tem um crânio aqui, mano. Do nada colocaram um crânio aqui. Deixa eu ver. Ó, tem uma azul ali na frente que eu tô vendo. Daqui eu não sei se dá pra cair lá, mas vamos ver. Ó, dá. Aqui mais uma. Esse aqui é o Heart. É o que você tem o coração? É um coração. Ele é rosa, mas tem um coração, mano. Pra cima tinha um aqui. Normal. O Shadow X, mano. Olha que doideira. Shadow X. Deixa eu ir aqui no cantinho. Aqui também tinha um cravacê adicionado. Naquela parte ali que tinha um. Deixa eu ver. Aqui no cantinho tem algum. Aqui. Eu vou nem tentar subir ali por enquanto. Eu quero ver essas partes aqui que sempre tinha um monte, ó. Essas partes aqui. Deixa eu vir pra cá. Daqui eu subo. Aqui no cantinho também tinha um, ó. Aqui tinha mais um zoom. O cara tá ali e o outro cara tá ali na frente. O cara pegou um super, mano. Ó, aqui tem um. Achei. Esse aqui é um Phantom Sonic.exe. De boa. Deixa eu pulei pra frente. Aí, cara, eu voltei aqui. Eu dei uma pausa aqui pra pesquisar um pouco sobre os próximos, né. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu vir aqui pra cá. Esse aqui do lobby tá perto, mano. Tá amoscando. É nessa flor aqui, tá vendo? Você vai cair aqui. Ou você só pula. Você pega, ó. Black Silver X. Né, já tem uma versãozinha aqui já. Aí no outro eu posso ir pra torre mais alta. Aqui. Né, daqui eu caio na esquerda. Tá vendo? Segue essa corrente aqui. Ó, correntando bolada. Na verdade são dois, mano. Vou pegar esse aqui e depois pego o outro, ó. Você vem aqui e pega esse aqui que é o Cook Sonic.exe. Né, que é tipo um chefe muito boladão, ó. Aí depois eu volto aqui. Não, é. Eu vou tá no... No topo ali. Aí daqui tem uma aqui no ossinho, ó. Você vê que é o ossinho? Ó, Cartoon Cat Sonic.exe, mano. Deixa eu dar uma visão como que é esse aqui. Cartoon Cat. Ah, legal, mano. Ó que doideira. É meio psicodélico isso aqui também, né? Aí depois desse aqui, mano. Eu vou pro spawn aqui. Vou pra cá. Eu passo isso aqui. Na verdade eu poderia até cair por cima ali. Já vim direto pra cá, né? Mas deixa eu vir pra cá. Ó, eu vou na parte mais alta agora. Seria esse aqui. Ó, aqui no cantinho tem um sanguezinho, ó. Tá vendo? Que é o Super Sonic. Super Sonic.exe, né? Os outros aqui são aqui em cima. Né, mas acho que tem que cair pra cá. Ó, eu subo aqui. Vem pra cá. Ó. Padrãozinho. Só faz o parkour aqui sem cair. Né? Depois buga aqui pra subir essa bexiga aqui, ó. Ó, já cai pra cá. Aí daqui, mano. Tem um ali na frente que seria a fogueira. E aqui atrás tem outro também. Só que eu não sei se é esse aqui. Acho que aquele também dá, ó. Ó, deixa eu pular com o Cartoon Cat aqui. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Apareceu só um nominho. É só um negocinho que tá aqui, ó. Calma aí. Eu tenho que cair certinho. Eu tô correndo muito. Aí, pronto. DarkBatSonic.exe, galera. Tá vendo? É tipo um Batman modo Sonic.exe. Deixa eu cair aqui de novo. Daqui eu acho que eu não consigo cair e pular lá, galera. Então eu vou ter que subir aqui. Ó. Padrão. Sobe. Ah. O negócio é um pouco troco. Você não pode andar muito. Mas também você não pode pular devagarzinho. Senão você não sobe. Aí, pronto. Subi. Né? Essa parte aqui não tem nada. Só tem um monitor aqui. Aí você cai pra lá, ó. Aqui. A fogueira é alguma coisa? Devia ser, né? Já que essa fogueirinha tá aqui na parte mais alta do mapa. Ali na frente tem os dois. Não tem nada. E vamos descer aqui. Deixa eu ver no cantinho. Tem um cara assim na árvore aqui. Essa cara é alguma coisa? Não. Deixa eu procurar o próximo. Continuando, galera. Aqui, mano. Onde eu tinha pegado uma. Quer ver? Seria essa parte aqui. Deixa eu subir aqui. Ali na frente. Tá vendo? Esse azulzinho aqui. Eu tinha pegado aquela hora. Você vem aqui. Aí daqui você vai aqui pra trás. Tem uma versão aqui. Que é um pretinho no chão. Tá vendo? Aqui pegou. Já era. Que é o Dark Shark Sonic. Que é uma versão tubarão do Sonic. Que é bem legal, né? Esse fuvê. Aí depois disso aqui. Eu já vou pro topo. Eu vou daqui. Ó. Daqui. Eu vou descer toda essa área que eu tenho que descer aqui. Ó. Padrãozinho. Isso aqui você pode bater ali. Que você vai descer de qualquer jeito. Tá ligado? Aqui. Aqui. É o último. Olha aqui. É o último. O último você sobe. Ó. Subiu. Bateu aqui no trampolim. Só pra ele jogar pra cima. Você sobe aqui. Já vai cair aqui já. Ó. Ó a florzinha. É a Death Flower. Mas é que eu achei legal, mano. Deixa eu pegar isso aqui pra ver. Cadê? Sobe. Sobe. Aqui. Ó. Tá vendo? Bem louco. Aí tem uma também, galera. Que seria naquela mega árvore que eu tinha tentado subir. Aquela hora que tinha dado errado. Deixa eu ver. Cadê ela? É aquela mega árvrona aqui. Dois lados. Que sempre tem um negócio em cima. Tá ligado? Deixa eu dar um rolo aqui em volta. Só pra achar ela. Ó. Tem esse giratório aqui. Tem essa parte que vai lá pra cima. Aí tem umas arvinhas aqui embaixo. Tá vendo? Essas arvinhas aqui não é essa aqui. É outra. Olha. Mano. Esses cantos aqui parecem amarelos. Eu sempre confundo. Penso que é alguma coisa pra pegar. Tá ligado? Parece que é alguma coisa pra pegar. Mas não é. Daqui o negócio parece uns totem, mano. Não. Ali é água. Eu achei esquisito, galera. Não tem nenhum na água, mano. Tá ligado? Essas partes aqui tem muita parte de água. Aqui, ó. Você lê nessa árvore. Essa mega blaster árvore aqui, ó. Eu vou subir aqui. Ó. Olha a lua vermelha. Que da hora. Aí você vai subir aqui. Tem que fazer o bugzinho. Subir lateral. Ó. Da verdade aqui tem o double jump, ó. Aqui. Ó. Quase. Quase. Qua. Mano, essa aqui é difícil pra fazer, mano. Calma aí. Essa aqui eu consegui fazer no outro. Então, essa aqui eu consigo fazer também. Só que agora com duas pessoas aqui vai atrapalhar pra caramba. Ó. Você tem que pular. Pular pra fora e vai pular pra dentro, ó. Você vem aqui. Pula assim e sobe. Ó. Só que aqui você não vai conseguir subir. Você vai subir pra lá. E vai girar. Ó. Aqui já tem uma... Aqui já, ó. Infected Sonic. Seria um... Tipo um Slenderman também. Ó. Você pode ver, ó. Acho que esse aqui seria um Slenderman. Aqui, ó. Pega, pega. É. Você tem uma versão Slender dele. Meio hiper aqui. Meio branco. Tá vendo? Foi legal até se for ver. Aí, voltando, galera. Aqui no mesmo Spawn, ó. Você vai vir pra cá. Aí, você vai subir aqui. Você vai bater nessa gaia aqui dos cachorros. Sei lá. Cavalo. Mamute. Sabe que chega esse aqui? Aí, você vai pular nessa árvore aqui da frente, ó. Clicou. Apertou. Você pegou o Metaverse Sonic. Né? Nesse daqui. Aí, você vindo pra cá. Você vai aqui nesse Totem, no segundo aqui do Spawn mesmo. Você aperta o E, ó. Tá vendo? Você vai pegar o Mickey Sonic, mano. Esse aqui eu tenho que pegar pra ver como que vai ficar esse negócio. É o Mickey Sonic mesmo, mano. Olha o que tem dele. Mickey Sonic, mano. Olha o estilinho. Aí, depois você vai nas duas árvores ali, ó. Nessa reta aqui, ó. Ah, galera. Achei, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo? Nesse aqui. Parece que tá em vermelho aqui no cantinho aqui já, ó. Você encosta aqui. Psychosonic.exe. Olha o olho. Se liga nesse monstrinho. Deixa eu pegar aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Lendar ainda. Olha que legal. Vamos lá, galera. Esse aqui tem que ser na parte mais alta. Que seria aqui. Né? Meio que você vai... Deixa eu vir aqui pra trás, ó. Você vai cair naqueles Totem ali, ó. Você não vai conseguir mesmo, ó. Tá vendo? Aí você vai subir nessa padradão aqui. Que é das mesmas das últimas versões, ó. Acho que não precisa nem subir tudo, mano. Subir aqui, ó. Dar dois pulos pra cá. Pegou esse aqui. Tá vendo? Desse aqui. Você vai pegar o do Totem gigante. Né? Deixa eu vir pra parte mais alta de novo. Aqui. Cara, aquele ali parece legal. Deixa eu ver o que é. É esse aqui, mano. Vumpar e Silver. Olha que louco. Tem um Totem gigante aqui, galera. Deixa eu ver. Eu caio pra aquele lado de lá. Agora deixa eu vir pra cá ver se eu consigo achar onde ele tá, mano. Ali não. É aquele Totemzão, mano. Ali achei, ó. Nossa, tá do outro lado da fase, ó. Ele tá ali, galera. Tá vendo? Nossa, o cara me atrapalhou, mas deu certo. Ó. Você vai subir aqui. Pula meio de lado aqui que você consegue subir, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pulou. Pulou, pulou. Ele tá aqui no chão, ó. Tá vendo? Esse aqui. Cara, esse aqui é o Super. É o Superman na versão Sonic. Cadê ele? Aqui, ó. Não é esse aqui, não. Aqui tá TV ali. Cadê? Silver. Aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Ó o roupinho do Superman, ó. Ó a capinha. Pau, teninho. Ó, gostei, mano. Esse aqui eu acho que é o mais louco que tem, se for ver de todos aqui que pegou, né? Aí depois, galera, o último daqui, nessa caçada Mega Blaster aqui, é um pouco mais complicado, tá ligado? Você vai ter que subir no totem mais alto daqui. Como seria aqui? Né? Aqui não seria a parte mais alta, mas é só pra você entender. Você vai cair na direita ali. Vai cair aqui. Ó. Daqui. Você vai subir isso aqui pra tentar cair naquela área da frente ali. Eu vou tentar fazer tudo isso aqui com vocês, ó. Tentar ver se eu faço sem corte essa parte aqui. Onde o que aconteceu? Onde o meu personagem bateu uma ventaninha ali e foi pra longe? Será que eu consigo voar? Não, deixa eu trocar esse personagem aqui. Ficar com o meu Mickey aí mesmo. Aqui, Mickey.exe. Deixa eu ir pra cá. Ó. Aqui. Você vai subir isso aqui, daquele modo que eu expliquei pra vocês. Que é pra trás, pra cima. Ó. Sobe. Pra trás, pra cima. Aí subir. Aí vai ter que cair naquela ali. Ó. Aqui. Aí daqui você vai subir. Acho que subir pra cair na outra, né? É. Tem que subir. Eu acho que ele não cai normal, não. Vamos subir aqui. Isso aqui tem como bugar se ele estiver jogando um pouquinho o corpinho pulado. Você vai jogando o corpinho pulado. Ele vai escalando, tá vendo? Aqui. Um pouquinho. Aí, pronto. Cai pra cá. Aí daqui você vai ter que cair lá na frente. Ó. Pulei. Pulei. Caí. Festividades. Cheguei aqui. Acho que é lá em cima ainda. Agora aqui ele vai subir. Agora nesse aqui ele vai ter que fazer o mesmo esquema que ele fez no outro. Ó. Subiu. Subiu aqui. Pra cima e pra fora. Ah. Esse aqui dá uma agarradinha, galera. Ó. Subiu aqui. Pra cima e pra fora. Ah. Nossa. Você cair desse aqui é uma tristeza tremenda. Mas deixa eu subir aqui. Calma aí, parceiro. Esse aqui é o mesmo lá de baixo, mano. Como eu já tinha feito algumas vezes. Você meio que pega uma manha de conseguir subir assim, ó. Ó. Dá do blood jump de lado, ó. Assim, assim. 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 Ah. Calma aí. Eu não quero subir de reta, mano. Esse aqui tem que subir lateral, ó. Aqui. Pronto. Tô aqui. Agora eu venho um pouquinho pra trás. Aqui. Pulo e pulo. Aí subiu. Ó. Tá aqui, ó. Hell King. Esse aqui seria a última versão daqui, galera. Deixa eu pegar aqui. Embedit. Embedit não. Teleport. Não. Morphys. Aqui. Esse é o místico do jogo aqui. Olha que louco. Deixa eu pegar uma... Deixa eu voltar pro lobby. É... Teleport. Eu vou pro lobby, que é um pouco mais claro aqui pra vocês verem, ó. Aqui bate pelo menos um solzinho. Olha que louco. É a forma suprema. Curtiu, cheguei, like. Ficou positivo com os amigos. Consegui pegar os 20. Assim que lançar a nova atualização, eu trago mais pra vocês.